Pego, adore ao Senhor e nós estamos aqui nesta tarde pra adorar o Senhor, meu nome é Claudiane, que alegria poder estar com você aqui nesta tarde, para poder agradecer o nosso Deus. Eu quero dar bem-vindo pra você também que está conectado conosco aí nas redes sociais. A bênção do Senhor também alcança você aí na tua casa, porque nós servimos um Deus onipotente, onisciente, onipresente, não há barreiras pra ele alcançar este leito de hospital, não há barreira pra ele alcançar a sua casa nesta hora, não há barreira e nem limites pra ele repreender as tempestades que na tua alma hoje agita, porque ele tem prazer de encontrar com aqueles que vai ao teu encontro e hoje viestes pra um lugar, pra um lugar aonde você encontra refrigério e resposta. Hoje o Senhor tem resposta pra você, como pra você igreja, que alegria. Nós estamos começando o mês de dezembro e um mês lindo, maravilhoso, aonde nós podemos voltar e adorar o Senhor, né Bispo Silvio, né Bispo Anoêmia. Um mês aonde nós estamos aqui pra adorar o Senhor em gratidão. Este mês nós estamos aqui celebrando, né Bispo, em todos os cultos a gratidão ao Senhor. Você tem algo pra agradecer o Senhor, queridos? Eu tenho muito o que agradecer o Senhor. Você tem algo querido aí na tua casa pra agradecer o Senhor? Talvez você pode até dizer, não tenho pastora. Eu só tenho luta, só tenho problemas, só tenho dificuldade. Perante os meus olhos eu só vejo portas fechadas e vejo problemas, enfermidades. Querido, respire aí. Respira bem fundo. Você não tem motivo de adorar o Senhor? Tem. Você tá respirando. Você tem o ar pra respirar. Você tem o seu pulmão pra respirar. Você tem saúde. Talvez não está com a saúde plena. Mas ainda você tem vida porque o Senhor ainda permitiu que você estivesse aqui. Amém? Eu tenho muito motivo, queridos, de adorar o Senhor, sabe por quê? Há dois anos atrás, no início da Covid, eu estava internada no HFA, procurando o ar pra respirar. Procurando fôlego, desesperada, se não fosse um oxigênio nas minhas narinas. Eu só tossia e desesperadamente, com 75% dos meus pulmões afetados. E eu já não conseguia até falar, quando eu começava a falar ali com o meu marido, com a minha filha, o meu filho, eu já começava a engasgar nas palavras porque faltava oxigênio. Mas eu ali naquele quarto, porque não podia ninguém ficar comigo no quarto, eu tive momentos que quando colocaram o ar nas minhas narinas, eu tive momentos de choro e de gratidão. E eu nunca mais parei de agradecer a Deus porque eu falei, Senhor, quantas vezes nós somos ingratos? Quantas vezes não paramos para agradecer o Senhor? Mas eu quero ser grato a Ti eternamente, como um dia eu te prometi te agradecer. Eu quero continuar te agradecendo. Por isso hoje, o Senhor vai falar comigo e com você na palavra dEle. E eu convido você para abrir a palavra do Senhor, que está lá em João, capítulo de João, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor, que vai estar falando de um momento de gratidão de uma família ali em Betânia, que adorava o Senhor pelos feitos, pelas milagres grandiosos que o Senhor fez na vida deles, daquela família. E eu creio que você está aqui nesta tarde para agradecer ao Senhor ou venha em busca de algo também que você espera em Deus. Porque você não poderia ter lugar melhor do que esse para estar, porque com certeza, aquele que venha ao encontro do Senhor tem a resposta certa para aquilo que você precisa. Amém? Vamos ler comigo aqui, queridos, versículo de 1 a 3. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado, dentre os mortos. Preparando-lhes ali uma ceia, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam na mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de um perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E todas as casas se enxugou com o cheiro daquele perfume. Mas Judas, Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e dado para um valor dado para os pobres? E ele disse, isso não porque os pobres, porque se preocupa com os pobres agora, mas porque ele era ladrão. E tendo o dinheiro no bolso, tirava e era colocado nela. Jesus disse, deixa que ela guarde isso para o dia, deixa que ela guarde isso, o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre no meio de vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Queridos, que lindo esta passagem aqui. Eu esqueci meus óculos, olha que dificuldade. Queridos, olha que lindo esta passagem. Eu vejo aqui uma passagem onde uma família, no momento que Jesus estava ali em Betânia, na casa de Simão, reunidos ali, esta família parou para adorar o Senhor. Marta, Maria e Lázaro. Lázaro era o homem no qual Jesus havia ressuscitado. Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro. Na qual era uma família que Jesus amava muito aquela família. E quando Lázaro morreu, Marta e Maria ficou desesperado, mesmo que quando elas mandaram anunciar a Jesus que Lázaro havia morrido e elas ficaram à espera de Jesus. E Jesus demorou chegar. Depois de quatro dias Jesus chegou. E aí Marta veio ao encontro de Jesus. E desesperadamente ela disse, Senhor se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o Senhor disse para Marta, Marta, porque aquele que crê, mesmo que estiver morto, ele viverá. Porque aquele que crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. Queridos, muitas vezes nos momentos de desesperos, nos momentos de tribulações na nossa vida, nós chegamos perante Deus preocupados, apontando e questionando em Deus e querendo a resposta de Deus imediata. Mas ali Deus ensinou muitas coisas para Marta e para mim e para você. Maria ali tão abatida também ficou parada, estática, na sua casa, esperando Jesus voltar. Mesmo quando ela recebeu a notícia que Jesus já estava ali e Marta já estava conversando com Jesus. Ela levantou ali com seus amigos e foi ao encontro de Jesus também, questionando. Mas Jesus disse para elas que aquele que crê nele vai ver a glória dele. Que a morte de Lázaro não era para que elas ficassem desesperadas e desanimadas, mas era para revelar a glória de Deus para aquele tempo e para aquele povo. Quantas vezes, queridas e queridos irmãos, nós estamos na presença de Deus, passando por momentos tão difíceis na nossa vida, que nós deparamos que em momentos que nós não paramos para adorar mais o Senhor. Você sabia que até em momentos de morte nós temos que adorá-lo? Até em momentos de perca nós temos que adorá-lo? Eu também já tive momentos de perca na minha vida que eu quis parar a adoração. Talvez você está aqui nesta tarde, como teve Marta e Maria, naquele momento que eles viram ali o seu irmão morto. Elas perderam a esperança, mesmo sabendo que Jesus curava, Jesus libertava, Jesus restaurava, transformava. Mas no momento quando chegou o problema na tua casa, elas perderam a esperança. Elas sentiram que já era impossível porque já tinha quatro dias. Como Marta diz, mas Senhor, já tem quatro dias que o meu irmão está morto. Se abrir e tirar essa pedra, então, vai feder tudo aqui. E nós ficamos assim também. Talvez você chegou neste lugar assim também. Desanimado, eu vou agradecer. Por quê, Senhor? Este ano de 2022 eu só perdi. Este ano de 2022 eu perdi alguém da minha família com câncer. Eu perdi com Covid, eu perdi um acidente, eu perdi o meu emprego, eu perdi o meu namoro, eu perdi o meu marido, eu perdi o meu filho. Eu perdi, Senhor, aquela oportunidade de fazer a faculdade porque eu fui mandada embora do emprego. Queridas, nós não podemos deixar. Querido irmão, nós não podemos deixar as dificuldades nos prender, nos aprisionar e tirar os nossos olhos de Jesus. Porque como Jesus diz para elas, aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. É o mesmo que ainda está aqui nesta tarde, querido irmão. Querida irmã, meu amado irmão que aí está na tua casa ou talvez nesse leito de hospital. Ele é o Deus da resposta. Ele ainda permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que chega na hora certa. Ele ainda não perdeu o controle da situação. Em tudo Deus nos ensina. Eu lembro muito bem, queridas e queridos irmãos. Que um certo dia, eu me preparava no momento de uma live. E eu estava pronta para fazer a live naquele dia. E uma certa madrugada, eu orava, Senhor cura minha mãe. A minha mãe está com câncer. E eu preciso que o Senhor faça o milagre. E minha mãe ia para o hospital e voltava de hospital. Ia para o hospital e voltava de hospital. E tomava a medicação na veia e sofria muito. E nós da família estávamos abatidos. E numa madrugada, eu lembro muito bem que eu falei, Senhor, até quando, Senhor? E o Senhor falou comigo, filho, eu estou indo. E eu escutei os passos de Jesus nas folhas secas. E eu lembro do meu Senhor caminhando. E eu senti que eu peguei nas mãos do meu Jesus. E eu senti que eu fui nessa rodovia aqui, ó. É 0,60, não sei. Que vai até Goiânia e corta. Eu acho que eu já até compartilhei isso aqui. Mas eu quero relatar para você que talvez está conectado aí. Do outro lado, na TV, escutando agora essa palavra. E eu vi que eu fui caminhando com Jesus daqui em Brasília. Até lá no estado de Goiás. Eu fui visualizando as rodovias. Eu fui visualizando as cidades. Que eu fui passando. Fui passando por Goiânia. Fui passando por Trindade. Fui passando por Firminópolis. Por Turvânia. Cheguei em São Luís de Montes Velos. Eu vi a rua onde eu entrei. Eu vi a rua da casa da minha mãe. Eu vi a igreja de quando eu era criança. E congregaí e participava da igreja. Eu fui caminhando até chegar no portão da casa da minha mãe. Eu me vi entrando pelos portões da casa da minha mãe. Eu me vi entrando pela sala da casa da minha mãe. E eu vi Jesus entrando pelo quarto dela. E isso eu orando. Eu senti Jesus tocando na minha mãe. E eu me alegrei. E eu agradeci o Senhor. Muito obrigado Senhor. E o Senhor falou comigo assim. Filha. Eu curei ela. E eu fiquei muito feliz. E eu me alegrei. E eu deitei queridas. E dormi. Eu fiquei muito feliz. Eu deitei e dormi. No outro dia. De manhã. Ou do outro dia. Mais ou menos nesse horário. Eu tinha todas as terças-feiras. Uma live. Com as irmãs. E esta live. Eu sempre falava. Sobre o ministério das mulheres. E foi nesse dia. Que na manhã. Eu amanheci. Estava jejuando. E mais ou menos no horário do almoço. Eu entregando o jejum. E grata ao Senhor. E eu não tinha ligado de manhã. Lá ainda. E eu entregando o meu jejum. Ali no meu momento de oração. Eu coloquei o meu celular. Ao lado da minha Bíblia. No silencioso. E comecei a agradecer ao Senhor. Senhor que lindo. O que o Senhor me mostrou. Nesta madrugada. Que lindo o Senhor foi lá. O Senhor curou a minha mãe. Eu vou celebrar. E eu vou te adorar. E eu vou te engrandecer. Porque o Senhor fez o milagre. Obrigado meu Rei. E de repente eu vejo o meu celular vibrar. O meu celular começou a vibrar. E eu vi que era o telefone da minha irmã. Era aproximadamente. Meio dia. Meio dia e meia. E eu vi aquele telefone vibrando. E eu. Meu Deus. Será o que que é? Mas eu não quis parar a minha oração. E continuei orando. Mas aí eu vi que desligou. E ligou de novo. E eu. Meu Deus. Eu vou ter que parar aqui e atender. Eu atendi a minha irmã. Minha irmã no choro. Do outro lado. Minha irmã. Minha irmã. Minha mãe está sendo entubada. Minha irmã. E gritando. Do outro lado. E naquela hora. Passou como assim. Milímetros. Aquela imagem. Deu. Caminhando com Jesus. E eu vendo Jesus dizendo pra mim. Eu cureia. E naquele momento. Eu olhei e falei. Senhor. Tu curastes. E ele falou. Eu curei filha. E eu fiquei. Como tu curastes. E minha irmã falando. E eu. Brigando no meu espírito com o Senhor. E tentando acalmar a minha irmã. E o Senhor me dizendo. Eu curei. De repente o Espírito diz. Eu curei a eternamente. Ela nunca mais vai sofrer filha. Ela está hoje comigo. E eu senti queridas. E queridos irmãos. A glória de Deus invadir o meu quarto. A glória de Deus encheu o meu quarto. Aquele quarto não era mais um lugar qualquer. Eu senti a glória de Deus me invadir. A glória de Deus encheu aquele lugar. Que eu comecei a dizer para minha irmã. Minha amada irmã. Não tenha medo. O Senhor está com a nossa mãe agora. O Senhor já acolheu a nossa mãe. Ela está melhor do que nós. Nós somos fortes. Nós somos corajosas. Ela não. Minha irmã. Ela está entubada ainda. Ela está entubada. Mas eu falava. Minha irmã. O Senhor já curou. Porque Ele me mostrou essa madrugada. Ele foi aí. Na casa da minha mãe. Curou. Ela está no hospital. Claudiane. Ele falou. Não. Mas Ele me falou que curou. E Ele está me afirmando. Que Ele curou. E Ele está com Ele. E ela chorava do outro lado. De repente. Quando foi mais tarde. Realmente. A notícia que foi. É que realmente. O Senhor havia colhido a minha mãe. E eu tinha que fazer a live. Neste horário. Assim mais ou menos. E eu falei. Conversei com a minha pastora Noemi. Eu falei. Pastora Noemi. E aí pastora. Olha como é que eu estou. Minha mãe foi. O Senhor colheu. Eu estou triste. Porque eu perdi a pessoa dela. Mas estou feliz. Que eu sei que ela está no seio de Abraão. Ela foi curada eternamente. Eu entendi o propósito de Deus. Mas o Senhor falou comigo. Não cesse a adoração. E eu falei. Pastor. Eu vou fazer a live. Ela falou. Claudiane. Você tem certeza filha. Você não quer ir já lá para a casa da sua mãe. Eu falei. Pastora. Eu tenho que esperar o sato chegar. Mas eu vou ter que fazer essa live. Porque o Senhor falou para mim. Não cesse a adoração. Não cesse a adoração. E foi tão lindo. Queridos. Que quando eu fiz a live. A pastora que ia pregar. Que lindo. Pastora Delma. Lá de Tocantins. Pregando. E ela trouxe uma palavra de uma mãe. Que viu os seus filhos mortos. E ela colocou o corpo dos seus filhos. Sobre uma penha. E ela vigiava o corpo dos aqueles filhos. Incessantemente. Para que ninguém viesse levar o corpo dos seus filhos. Quando Deus mostrava para mim. Sabe o que queridos? O Senhor mostrava a sua mãe. Foi o exemplo desta mulher. Quantas vezes a sua mãe de madrugada orava. Quando vocês estavam desviados da casa do Senhor. Quantas noites a sua mãe orou para cada um de vocês. Que ausentaram da minha presença. E hoje vocês estão me servindo e adorando. Quantas madrugadas esta mãe chorou por vocês. Quantas madrugadas esta mulher gemeu por vocês. Como Deus falou comigo naquela tarde. Através daquela live. Eu adorei o Senhor. Porque eu conto isso para você nesta tarde queridas. E queridos irmãos. É para você entender. Que a dor não pode impedir a nossa adoração. A perca não pode impedir a nossa adoração. Marta e Maria estavam ali na casa de Simão. E Lázaro grato ao Senhor. Maria quebrou um vaso de nardo puro. Caríssimo. Com trezentos de nardo. Assim era avaliado o valor daquele nardo. No qual Judas falou. Para que quebrar isso nos pés de Jesus. Aí ainda enxugar. Na cabeça de Jesus enxugar ainda. Os pés dele com seus cabelos. Para que não vender para os pobres. Mas ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado. Era com o dinheiro. Por quê? Porque já era um hábito. Da deslealdade. De pegar aquele dinheiro. E esconder no seu próprio bolso. Ali ele já estava tramando. A venda. A troca do nosso Senhor. Para ser entregue na cruz. Mas Maria estava ali. Já preparando o corpo de Jesus. Para ser entregue por mim. Por você naquela cruz. O nosso Deus não poupou nem seu único filho. O Senhor não deixou de carregar a cruz. A sua dor. Naquela cruz. Por mim. Por você. Por isso eu e você. Nós temos motivos de adorá-lo. Nós temos motivos de engrandecer o Senhor. Nós temos motivos de gratidão. Queridos. Porque era eu e você que estaríamos naquela cruz. Era eu e você que estaríamos lá. Esse pecado não era dele. E ele decidiu morrer por nós. Morrer pelos nossos filhos. Pelos nossos pecados. Eu não merecia hoje estar neste lugar. Porque eu fui uma pecadora. Eu não estou aqui para te acusar. Mas eu fui uma pecadora. O meu marido foi um pecador. Os meus filhos foram pecadores. E ainda lutamos contra o pecado todos os dias. E eu tenho motivo todos os dias de agradecê-lo. Porque eu entro na presença dele. E eu tenho a liberdade de dizer. Papai. Prequei contra ti. Me perdoa. Queridos. É algo que eu amo meu Deus. E eu agradeço o Senhor. A dignidade de ter recebido dele. O dom do perdão. O meu Deus é lindo. E ele confia alguns dons na nossa vida. Perdão não é para qualquer pessoa, não. Aliás, é para sim. É para você. E é para mim. Mas desde que nós assumamos. Que nós temos um Deus que nos perdoou. Sem merecermos. Eu não tenho dificuldade de assumir os meus erros. E as minhas falhas e dificuldades. Eu gosto de olhar nos olhos e dizer. Eu errei. Eu peguei contra ti. Eu falhei mesmo. Eu fui isso mesmo. Me perdoe. Sabe por quê? Porque quando eu chego na presença do meu Pai. Ele está de braços abertos. E Ele diz. Eu te perdoo. Quem sou eu para não perdoar, queridos? E quem é você também? Por isso eu e você temos motivo de agradecer a este Deus. O Deus que perdoa-nos. Independente do que for. Ele está sempre de braços abertos. Mas ali estava esta família. Gratos. Lázaro grato. Porque havia sido ressuscitado por um Deus poderoso. Um Deus que não mediu esforço. Um Deus que chorou por Ele. Que Deus é esse que chora por nós. Independente de virarmos as costas e sermos ingratos. Muitas vezes somos ingratos, queridos. Muitas vezes dizemos. Muitas vezes não tenho nada para lhe agradecer, Senhor. Esquecemos que nós respiramos. Esquecemos que nós abrimos os nossos olhos todos os dias. E vamos para um trabalho. E às vezes abrimos a nossa boca e falamos. Senhor, que miséria de salário é esse? Agradeça ao Senhor pelo salário que você tem. Porque muitas pessoas não têm nenhum salário para comer. Vai para um lixão para comer. Quantas vezes eu e você, mulher, entramos pela porta da nossa casa. Abrimos a porta da nossa casa e olhamos. Que bagunça é esta? Olhamos para aquela máquina de lavar. Quanta roupa para lavar. Quanta roupa para passar. Mulher, quantas moças estão sonhando ter um marido e uma casa. Quantas mulheres foram abandonadas e trocadas. Rejeitadas. E hoje você tem. E não tem motivo para agradecer. Gratidão é uma palavra muito forte. Nós temos que ser grato. Eu achei lindo quando eu vi o bispo Pedro Domingo. E eu vi ele chorando aqui. Eu achei lindo. Porque eu fiquei imaginando quantas pessoas me serviram. E me servem até hoje. Que a gente nunca vai atrás deles para agradecer. E eu vi ele chorando por dois amigos. Eu acho que é dois mesmo. Que no momento de treinamento ele machucou. E aqueles dois amigos colocaram ele no ombro. E carregaram ele. Quilômetros. Para não atrasar a tropa. Para eles não perder lá. Não sei o que era. Mas eu chorei ali. E eu passei um filme. Na minha mente. Quantas pessoas choraram por mim. Para mim está hoje na presença de Deus. Uma delas foi a minha mãe. Quantas vezes eu tive momentos de comunhão intensa com meu marido. E eu tive um socorro bem presente. Quando eu liguei bispo Silvio, bispo Noêmia. Eles vieram. Gratidão pastora. Meu pastor. Te amo bispa. Gratidão. Temos que ser gratos, queridos. Não esqueça das pessoas que te serviram. Nos momentos mais difíceis da sua vida. Precisamos ser gratos. Essas famílias me serviram muitas vezes. No momento que eu tive um bebê. E eu não tinha quem cuidasse de mim. Mas uma menina ainda nova, pequena. Chamada Mônica Vaz. Foi para minha casa. Fez uma couve que eu nunca esqueci o sabor dela. Vai amiga, vai sim. Cuidou de mim. Lavou as minhas louças. Limpou a minha casa. Gratidão Mônica. Sou grata a você eternamente, minha amiga. Mesmo nas minhas fraquezas. Quando falhei. Você é minha irmã. Nunca vou deixar de te amar. De te servir. Eu quero ser sua serva sempre. Nós somos irmãos. Seja grato, querido. Eu fui chamado para ser servo. Para servir. Você também. Nós não estamos em nenhum campo de competição. Mas um campo de gratidão a um Deus. Que nos escolheu para uma grande obra. Eu e você fomos chamados. Para impactar essa cidade. Para mostrar a um Deus. Que teve misericórdia da minha vida. Dos meus pecados. Das minhas sujeiras. Das minhas tranqueiras. E Deus me aceitou. E eu sou grata por isso. Quantas pessoas estão lá fora. Sentindo que não tem mais jeito para mim. Não tem mais como. Eu já estou como Lázaro. Morto. Fedendo. Não tem mais escapatória para a minha vida. Eu e você temos o bom perfume de Cristo. Nós temos a presença de um Deus. Que nos deu a oportunidade. Que nos deu a oportunidade. De estarmos aqui hoje agradecendo o Senhor. Se pôs o Filho vos libertar verdadeiramente. Sereis livre. Hoje eu sou livre. Posso libertar aqueles que estão presos. E aprisionados. Mortos nos seus delitos. E pecados. Aproveite esta oportunidade. E não deixe queridos. Nenhum Judas como fez aqui. Quando Maria quebrou o vaso de alabastro. Aqueles trezentos dernados variam como se fosse. Um ano de trabalho do homem. Não meça esforço querida. Não meça esforço de ser grata e servir ao Senhor. Não meça esforço em trabalhar na obra do Senhor. Não venha fazer algo para Deus esperando dinheiro em troca. Algo em troca. Eu louvo ao meu Deus pela virtude que Ele deste a mim e a minha casa. Aos meus filhos. Tivemos e temos sempre o prazer de trabalhar para o meu Deus. Sem medo. Sem esperar nada em troca. Porque eu sei que abundantemente mais Ele nos dará. Porque Ele é o patrão fiel. Que nunca deixará faltar nada. Querida irmã e querido irmão. Tira um tempo de qualidade para servir o Senhor na tua casa. Dê o seu melhor. Não deixe o Judas ao seu lado dizer. Não deixe o seu tempo. Querida ser besta. Você vai ficar lá naquela igreja ajudando o pastor Ricardo. A bispo Alessandra fica rico. Bispo Silvia, irmã Mariazinha. Líder do departamento você está trabalhando. Queridos. Não dê ouvido a esse Judas. Já está condenado o Judas. Judas já está condenado. E vocês sabem como ele terminou. Faça pra Jesus. Dê o seu melhor. Deus vai te honrar no tempo certo. Gratidão. Quantas multidões estão atrás de Jesus. Só pelo que Ele pode dar. Não pelo que Ele é. Nós temos que amar Jesus pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode nos dar. Se você perdeu o emprego. Senhor, muito obrigado. Eu estou aqui te adorando. Eu sei que amanhã vai ser melhor. Uma frase que nunca saiu da boca do meu marido. Desde quando o sato não era crente. Eu admirava isso no meu marido. E admiro até hoje. O sato sempre disse assim. Amanhã vai ser melhor. Esse mês acabou. Mas mês que vem tem mais. Nunca ouvi uma palavra negativa da boca deste homem. Eu nunca ouvi uma palavra negativa da boca do Samuel. Todos os dias. Hoje é dia de quê? É dia de vencer. Mãe, você está preparada para as grandes coisas. Pai, você está preparado para as grandes coisas. Mariana. Mariana também. O sato também. Amanhã tem mais. Deus vai fazer abundantemente mais. O Senhor vai multiplicar. O Senhor vai fazer milagre. E eu vejo todos os dias isso na nossa casa. Sabe por quê? Porque quando nós vamos fazer. Nós queremos fazer o melhor. Nós não nos prendemos no que é do Senhor. Porque nós entendemos que ser mortomo de Deus é maravilhoso. Servir a Deus é maravilhoso. Não é bispo Silvio. Não é maravilhoso a gente falar. Eu quero contribuir na casa do Senhor. A gente tira. Às vezes nem está podendo. Mas fala, eu vou contribuir. Porque é uma semeadura poderosa. O Senhor vai nos abençoar muito mais. Então dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Não deixe o Judas impedir a tua bênção. Não deixe o Judas impedir a vitória chegar na tua casa. Não impeça de entregar a totalidade da sua adoração ao Senhor. Não olhe para este ano pelos fracassos que você viveu. Que você passou. Você sabe que na palavra do Senhor também conta a história de dez leprosos. que o Senhor curou. Que o Senhor curou. Mas quando eles gritavam. Jesus, Jesus, Jesus. Tem misericórdia de nós. Nos cura. Jesus disse para eles. Volte ao teu Senhor. E ao voltar. E diga para eles. Que vocês já foram curados. Porque eles não poderiam frequentar a sociedade. Eles eram homens excluídos e separados. Não podiam estar no meio do povo. E quando eles estavam voltando ali. Acreditando na palavra de Deus. Somente um. Lembrou. Que eu não posso. Simplesmente ir lá. Sem voltar e agradecer um Deus que me curou. E ele não voltou simplesmente voltando, queridos. Ele voltou gritando e adorando a Deus. De que maneira você tem voltado a Deus e adorando. Pelas vitórias. E talvez até pelas percas. Porque muitas vezes nós vamos perder. Algumas coisas e achamos que é ruim. Mas perdemos porque talvez Deus tenha algo melhor ainda. Para nos dar e nós não entendemos na hora. Quantas pessoas entram na casa de Deus? Recebem de Deus. Senhor, eu preciso do concurso. Estuda. Ora, vem para a campanha do monte. Vem para a campanha de tantas quinta-feiras. De tantas terça-feiras. Vem para o jejum. Vem para a vigília. E recebe a vitória. E passa no concurso. A mãe e o pai ralou. Pagou a faculdade. Pagou o cursinho. Ele consegue chegar no lugar que ele queria. A primeira coisa que ele faz. Ele vira as costas. Deixa a casa do Senhor. A presença de Deus. Compra um apartamento. Esquece do seu pai e da sua mãe que tirava da sua própria boca. Passava talvez necessidade. Para ver o sonho dos seus filhos realizados. E esquece de Jesus. Assim foram aqueles nove que voltaram. Estavam só preocupados em mostrar para a sociedade. Mostrar para o seu Senhor. Nos dar a carta de euforria. Nos dar a carta de liberdade. Porque hoje nós estamos curados. Nós fomos curados por Jesus. Eles queriam socializar. Eles queriam estar bem na fita. Isso eu estou aqui conjecturando. Mas é assim que muitos estão na casa do Senhor. Receberam de Deus. E estão pensando assim. Eu estou bem na fita. Ingratidão. O Senhor odeia isso. Ingratidão. É tempo de voltarmos e pensarmos. Senhor, aonde eu tenho falhado. Aonde eu tenho errado, Senhor. Faz uma retrospectiva. De onde você errou. De onde você falhou. Aonde você foi ferido. E aonde você precisa de pedir perdão. E aonde você precisa de perdoar. Eu esses dias para trás. Eu tropecei. E tropecei feio. Eu parei na madrugada. Eu fiz uma retrospectiva da minha vida. Desde o começo do ano. Aliás, desde 2020. Eu me vi morrendo no hospital. Eu me vi saindo, chegando na minha casa. E vendo meu marido ainda ruim da Covid. Eu me vi os meus filhos preocupados. Mas também doente da Covid. E pensando. Mas Deus me restaurou. Eu me vi perante o caixão da minha mãe. Eu me vi celebrando. Uma festa de casamento do meu pai. Depois da morte da minha mãe. Feliz com a mulher de Deus. Que nós oramos também. Para Deus preparar uma mulher. Para cuidar do meu pai. Porque ele tinha necessidade. Ele queria. E nós filhos abençoamos ele. Ele está feliz com a irmã Nina. Uma mulher de Deus. Não substituiu o lugar da minha mãe. Mas está cuidando do meu pai. E nós vamos honrar o meu pai. E honrar a irmã Nina. Comecei a olhar. E ver a minha vida ministerial. Comecei a ver as minhas caminhadas. As minhas noites de choro. Meus dias de jejum. Minhas fraquezas. As minhas falhas. As minhas desobedientes. Os meus emburros. Os meus falatórios. As minhas reclamações. As palavras de humilhações. Eu falei. Eu estou longe de parecer com o meu Senhor. Eu não estou sendo grata. Ao sacrifício. Que o meu Senhor fez na cruz. Não teria palavra melhor. Para ministrar hoje. Do que essa para a minha vida. Esse dia. Eu fiz uma retrospectiva. E eu vi. Eu estou sendo ingrata. Porque Deus. Fez tanta coisa na minha vida. Quando eu orei. Pedindo um marido. Até isso. Deus me fez lembrar. O Senhor foi socorro bem presente. Quando eu falava. Senhor. Eu estou cansada. De viver aqui neste mundo. Não tem uma pessoa. Namora com um. Namora com o outro. Não dá certo. Senhor. A gente não é amada. A gente é desonrada. Desrespeitada. Senhor. Eu estou cansada disso. Eu lembro muito bem. No final de ano. Quando eu fiz essa oração. E pedi. Jesus me dá um marido. Que vai me honrar. Que vai me amar. E que me vai servir a ti. Que vai servir a ti. Comigo Senhor. E eu te prometo. E é aqui que eu quero encerrar a minha palavra. E eu te prometo. Que eu te servirei. Até quando o Senhor vier. E me levar. Não é até quando a morte nos separar. É até quando o Senhor vier me levar. Porque eu quero acreditar. Que nós vamos juntos. Eu mais e o meu marido. Para o céu. Eu não quero que ele vai primeiro que eu. E nem que eu vou primeiro que ele. Mas se assim for a vontade de Deus. Ele sabe. E assim Deus trouxe o sato para a minha vida. O sato foi um presente de Deus perfeito. Em detalhes. Que eu falei com Deus. Era o homem das vírgulas. E quando Satanás tentava colocar na minha mente. Oh não é assim como você queria. O Senhor falava. Você pediu. Você lembra? Você pediu assim? Aí eu. Nossa é mesmo. E quando o Senhor me mostrava isso. Mais apaixonada. Eu ficava por ele. E um homem incrível. E assim Deus foi entrando na vida do sato. Deus foi fazendo grandes coisas na vida do sato. O sato aceitou Jesus. E deu um discipulador incrível para a vida do sato. Passou o sato. Um homem que ensinou o sato a caminhar. Com a Mônica. Com o orguinho dela. Era o orguinho. Tecladinho né Mônica. Na casa da irmã. Da irmã Zilda. Na casa da irmã Zilda. E a gente ia para lá e nós aprendemos. Nós adoramos o Senhor ali. Nós engrandecemos o Senhor na casa da irmã Zilda. E o sato lia a Bíblia com o bispo Silva. E o bispo Silva mostrava. E a pastora Naêmia mostrava. Nos ensinava. Nos ensinava a caminhar. Nos ensinava a andar. Nos ensinava. Nos ensinava a ser esposa e marido. Nos ensinava a ser pais. Conselheiros dos nossos filhos. Passou o Silvio. Deu tantos conselhos para a Mariana e para o Samuel. Quando criança. Até contava as histórias dos cachorrinhos para eles. Para eles entenderem. Na linguagem de criança. Eu levava eles para o gabinete. Olha como é bom ter um líder. Um pastor. Que nos cobre queridos. É importante isso para a nossa vida. E a minha família foi crescendo. E isso tudo passou na minha memória. Na minha mente. E o Senhor falou assim. Seja grato. Grato com todas as pessoas que te cercaram. Todas as pessoas que passaram pelos seus caminhos. E eu fui sendo grata. As líderes que passaram. Que me ensinaram. Pastora Telma. Uma grande líder que me ensinou muito no ministério. Fui muito grata a Ana. Fui muito grata a minha pastora Regina Berbete. Grata ao bispo Gerson. Porque ele também me ensinou muito. Grata a todos os pastores que me ensinaram. Desde a minha caminhada na fé. Gratos. Mas eu quero terminar a minha carreira. Engrandecendo e sendo grata ao Deus Todo-Poderoso. Não quero encerrar a minha carreira de fé. Envergonhando o meu Deus. Eu quero terminar a minha carreira de fé. Sendo grato. Como você hoje está aqui. Porque na sua caminhada. Quando estavam vindo aqueles discípulos. Na sua caminhada. Na sua volta. Para dizer para aquele Senhor. Que eles estavam sendo curados. Que eles já tinham sido curados. Talvez na sua caminhada. De lá para a tua casa. Até aqui. Você já estava recebendo a tua bênção. Quando você chegar na tua casa. A vitória já foi declarada. Decretada. E você vai glorificar esse Deus. Por isso queridos. Eu convido você. Querido irmão e querida irmã. Seja grata em todo o tempo. Tendo ou não tendo. Se hoje você tem um emprego. Agradeça. Se não tem. Agradeça. Se hoje você tem um pão na mesa. Agradeça. Se não tem. Agradeça. Se hoje você tem saúde. Agradeça. Se não está com saúde hoje. Agradeça. Se Deus fizer. Ele é Deus. Se não fizer. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Em todo o tempo. Porque como o Senhor nos diz. Na tua palavra. Se eu viver. É Paulo que diz. Se eu viver é lucro. Se eu morrer. É lucro. É ganho também. Queridos. Em todo o tempo. Com Cristo. Eu e você vai ganhar. Nós nunca vamos perder. Saiba que se você está aqui. Ele tem cuidado de você. E você tem motivo de agradecer. Se não você não estava aqui. Nem que seja o pão seco. Está lá na tua mesa. Muitas pessoas têm perdido algumas coisas. Na sua caminhada. Porque não têm aprendido a ser grato. Começa a fazer uma autoanálise. Senhor. Eu acho que eu esqueci de te agradecer. Eu acho que eu passei no concurso. E eu esqueci da minha mãe. Quantos presentes. Quantos momentos de servir os meus pais. Melhor eu poderia servir. E eu deixei de lado. Eu tenho falhado nisso. Eu tenho falhado naquele outro. Seja grato queridos. E você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a tua vida. E dizer não esqueça nunca. De ser grato a um Deus que pode. Não esqueça de entregar o seu melhor como Marta entregou. Não esqueça de voltar como esta família. Marta, Lázaro e Maria voltou. Em gratidão por ter ressuscitado Lázaro. Em gratidão por ter sido restaurada a Maria. Ter sido restaurada, transformada. E Marta em servir Jesus. Mesmo ansiosa e agitada. Mas é o jeitão dela mesmo de servir Jesus. Mas ela sempre queria fazer o seu melhor. Sempre na casa de Deus ter um trabalho a fazer. E seja sempre disponível em fazer. E tudo que você fazer para Jesus. Faça em excelência. Faça o seu melhor. E quando Judas estiver ao teu lado. Você fala, querido, venha comigo. Venha comigo que você vai ver como é bom ser servo. Como é bom servir. Isso é gratificante para a minha vida. E vai ser para você.